A paixão percorre por todo o meu sangue Pulso em minhas veias, incendei a minha alma Acelera todas as funções do meu corpo Você partiu e me deixou a ver navios Claro que chorei quando entrei no mar Bem me quer, mal me quer Se me quer, não me quer Será que essa história sempre acaba assim? Se eu pudesse te falar que nem o mar pode levar O que você deixou em mim, o que você deixou em mim Por onde eu ande, aonde eu vá Eu vou te levar, eu vou te levar Se eu conseguisse te falar que nem o mar pode levar O que você deixou em mim, o que você deixou em mim Por onde eu ande, aonde eu vá Eu vou te levar, eu vou, eu vou te levar A sua mão percorre por todo o meu corpo Pouso em meu ventre, incendei a minha alma Acelera todas as funções do meu corpo Você partiu e me deixou a ver navios Claro que chorei quando entrei numa mar Sem ar, sem cor, sem preta, sem flor Se eu pudesse te falar que nem um mar pode levar O que você deixou em mim, o que você deixou em mim Por onde eu ande, aonde eu vá Eu vou te levar, eu vou te levar Se eu conseguisse te falar que nem um mar pode levar O que você deixou em mim, o que você deixou em mim Por onde eu ande, aonde eu vá Eu vou te levar, eu vou te levar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu vou te levar, eu vou te levar Eu vou te levar, eu vou te levar Eu vou te levar, eu vou te levar A CIDADE NO BRASIL